Você é responsável pela qualidade dos políticos que estão atuando nas câmaras, atuando nas prefeituras. Você passa uma procuração e essa procuração significa que ele está fazendo a gestão em seu nome. Então tome consciência, saiba qual é o melhor, aquele que efetivamente é um bom cidadão, que vai ser um bom político, aquele que efetivamente pode fazer a transformação que você deseja para o seu município. Legenda Adriana Zanotto